Que é meu netinho lindo, gostoso. Em família, ele é só sorrisos. Aqui, Jardel se sente amado. Se fosse minha tia, eu pegava. Sempre retribuiu esse amor. Ele sempre vinha ajudar. O pai dele tinha uma casa, ele deu uma reforma. Essa casa da minha mãe era uma casa antiga. Era nossa, casa própria. Antiga. Ele chegou e disse, vovó, eu quero lhe dar um presente. Eu quero ajeitar a sua casa. A avó morreu no ano passado, aos 89 anos. Mas a casa dela ainda é um pequeno museu em homenagem ao neto famoso. As paredes. O Grêmio, o Vasco, aqui é a porta. E nos porta-retratos. Foi, veio na revista. Ah, é? Foi na revista e eu tirei, olha, eram os craques da época, né? Olha aí, olha aí. Só o Nunes, Luizão, Amaral, Julho. Veloce, Maral, Marcelinho, Carioca. Vem o olho, Amaral. Vem o olho, Amaral. O menino humilde, que desde pequeno não largava a bola, se tornou um astro conhecido no mundo inteiro. Com gols, gols e mais gols. Mudou a vida de todos por aqui. O irmão dele morava no Rio, ele queria vir morar aqui, ele deu apartamento, ela comprou um apartamento pra ela, ela veio morar aqui. Jardel também realizou os próprios sonhos. Um deles foi a construção dessa casona, uma área nobre de Fortaleza. Cidade onde nasceu. A vida parecia um conto de fadas. Olha lá, galera. Beleza? Mas como toda fábula, essa história também tinha um vilão. O que é que veio primeiro? Eu bebia, né, já. Aí depois foi provar... Cocaína. É, cocaína e... Caí nessa, né? Essa armadilha. Jardel revelou o vício em 2008. Foi uma surpresa pra todo mundo. Foi uma surpresa, meu pai sofreu muito, todo mundo chorou, todo mundo ficou arrasado. Foi logo ser um Jardel. Nosso atleta, nosso herói, quer dizer que foi muito difícil. Mas a coragem pra admitir o problema veio quando ele já usava droga havia quase 10 anos. Como é que você usou cocaína a primeira vez? Como foi? Foi aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Mas você não morava aqui? Não morava aqui. Foi nas férias, né? Eu jogava até no Porto. Usei, depois voltei e não usava. Jardel jogou no Porto entre 1996 e 2000. Foi artilheiro do Campeonato Português em todos esses anos. E você tava numa fase profissional excelente. Excelente. Aí, curiosidade, eu me lembrava na hora da sensação que foi cocaína, né? Já que ela te... você fica... Sei lá. Nessa época, pouca gente sabia que ele era um usuário de drogas. No começo, no começo eu não sabia, né? Quem me encontrou foi o meu irmão mais novo, o Geói. Aí depois... Mas mais quando ele jogava bola, ele era muito discreto, né? Nessa parte. Em campo, o Jardel mantinha fama de goleador. Foi pra Turquia, voltou pra Portugal, sempre balançando as redes. No meio de 2002, tudo parecia dar certo. Ele conquistou a sua segunda chuteira de ouro. Prêmio dado ao maior goleador da Europa. Mas pela primeira vez, precisou lidar com uma grande decepção. A dor por ficar fora da Copa se uniu ao fim do primeiro casamento, com a modelo Karen Ribeiro. O fim de nossa separação, e isso fez com que me abalasse. Eu fui fraco e admito. A cocaína, antes uma companheira nas horas de lazer, se tornou um refúgio durante as férias no Ceará. Realmente, eu entrei numa fase cruel, me ok mesmo. Gastava muito dinheiro e... Sem responsabilidade, carente, chorava. Ele estava chegando ao chamado fundo do poço. 90% dos jogadores vêm da classe muito baixa. Então, eles já estão acostumados com esse mundo de vícios. Então, ou o pai é alcoólatra, ou tem alguém na família alcoólatra, ou conhece um amigo que usa cocaína, usa maconha. Foi aqui, na Casa dos Sonhos, na cidade onde ele sempre se sentiu à vontade, e no auge da carreira, que Jardel percebeu que estava indo longe demais com as drogas. Ele teve uma overdose de cocaína. Quase morreu. Tive uma overdose aqui, aqui em casa. Aqui? Nessa casa? Nessa casa. E comecei a ver um bicho, né? Transtorno. Paranóia, né? Saí do carro, parei e fui para o hospital. Fiquei internado. Cortei minha perna ali num vidro, quebrei um vidro. Fui para o hospital. Era para me apresentar aí no clube, mas não me apresentei. Era o início do segundo semestre de 2002. O Sporting, clube de Jardel na época, chegou a enviar um funcionário ao Brasil para resgatar o jogador. O professor Rodolfo Moro, que é um fisioterapeuta, veio aqui me buscar. Ele tentou te ajudar. Ele bateu para me levar e eu não recebi. Estava com segurança aqui, ninguém entra, ninguém mete. Você estava na cocaína? Era. E estava travado. Jardel já conhecia o vício bem de perto. Seu pai tinha problema com álcool também? Tinha. Tinha. Seu César era alcoólatra. Morreu aos 43 anos por problemas no coração. Seu marido também era uma pessoa muito importante de família. Mãe. Mãe era uma calhada. Depois da morte do pai, Jardel viu a mãe se entregar ao mesmo problema. Minha mãe entrou um pouco de depressão, tem problemas às vezes com bebida. E a gente procura ajudar. Aí juntou o problema dela com o meu, a gente fica... Eu estou interno, interno. E sua mãe já se internou também? Já. Quantas vezes tem ideia? Duas, três vezes. Aos 65 anos, hoje ela vive ao lado de dois dos seis filhos. E admite que ainda não consegue ficar longe da bebida. No dia que eu quero... É... Engana ninguém. Engana a mim mesmo. Já o filho famoso garante que conseguiu controlar o vício. Lógico que vem os pensamentos ruins em todo momento. De prostituição, de bebida, de droga. Vem, o cãozinho vem atentar mesmo. E quanto menos a gente evitar ambientes que possam proporcionar esse tipo de pensamento, né? Estimulante. É melhor pra mim. Ainda te oferecem droga? Aonde eu chego, muitas pessoas falam, saltam letras. Mas ele sabe que não pode baixar a guarda. Você tá limpo há quanto tempo? Faz tempo. Faz um bom tempo. Mais ou menos? Um, dois anos. Um, dois anos. Você tentou parar muitas vezes antes disso? Parei, fiquei seis meses. Consegui quatro meses. Depois voltei... A última recaída, segundo ele, aconteceu depois de um escândalo político que envolveu o ex-jogador. Você acha que você tinha estrutura pra entrar na política? Não. Entrei, como muita gente entrou. Fui mal assessorado. Né? E não entendia. Caí de paraquedas pela fama, né? Pelo nome. Fui eleito logo de cara. Em 2014, Jardel foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Mas com menos de um ano de mandato, se tornou alvo de uma ação do Ministério Público gaúcho. O ex-jogador foi acusado de desviar verbas da Assembleia Legislativa, exigir parte dos salários de funcionários fantasmas e até de envolvimento com traficantes. O que eu fiz de errado eu vou assumir, mas acredito que foi muito bem feito pra me prejudicar. E isso, com o tempo, a justiça vai provar. Ele foi cassado no fim de 2016. O processo segue na justiça. Se ele for condenado, né, as penas todas que foram imputadas por organização criminosa, peculato, concussão, falsidade ideológica, a soma delas pode propiciar que ele eventualmente tenha que cumprir pena em regime fechado. Jardel diz ter a consciência tranquila, mas demonstra uma certa mágoa de quem o levou para o mundo da política. Fui a convite do deputado Darlay, né? Que era teu companheiro de grande. Que era meu companheiro, que me isolou depois que eu fui cassado. Antes, né, que eu mudei o pessoal do gabinete tudo pra fora. Era pessoal da parte do Darlay. E, infelizmente, eu fui prejudicado. É pra esquecer. O Darlay ou a Faze? Os dois. Procuramos Darlay para que ele pudesse comentar o caso. Mas o ex-goleiro e atual deputado federal disse que não queria se pronunciar sobre o assunto. Por causa dos problemas na Assembleia, Jardel teve os bens bloqueados. Alega que ficou sem dinheiro e deixou de pagar pensão para a segunda ex-mulher. O juiz daqui de Fortaleza dequetou prisão pra mim. É uma pensão de dois mil reais. Chegou a quanto essa dívida? 70. A família de Sandra, esposa de Jardel, tem sido fundamental no atual momento dele. A pessoa que cuida de mim me aturou, muitas vezes que eu errei. Eu acho que o amor, esse amor aí, era o amor que eu queria. Paciência, me aturar. E fez com que eu mudasse muitas coisas. Ao lado da mulher, ele agora trabalha no estabelecimento comercial do cunhado. Você tá como um administrador... É, ajudando a minha esposa da administração e fazendo marketing. Mais do que um trabalho de marketing, ele atua mesmo como um garoto propaganda do local. Mesmo oito anos depois de parar de jogar, a popularidade de Jardel continua em alta. O ex-jogador fica quase todo dia por aqui. Mas sempre que pode, dá um pulo na praia que fica bem perto. Não sem fazer várias paradas pelo caminho. Você conhece esse cara aí? Eu fui. Esse aqui é o... Sou do Sporting. Ah, legal. E o Jardel foi o grande ponta do lance do Sporting. É, né? O centro, lá está Jardel, o golo! Vamos! É absolutamente incrível a capacidade de Mário Jardel. Dessa vez, além de encontrar os fãs, Jardel também faz uma viagem ao passado. Tem um cara aqui, ó, que quer falar com você aqui. Você conhece, não? Eu te vi de costas, era tu aqui. É de mundo. Marcou, rapaz. Marcou o ganho de mundo. Vamos. Foi técnico dele. Vamos ver aí. Falei de você, rapaz. Eu vim aqui de costas, eu falei, esse cara parece que é Edmundo. É isso que eu passei. Nem liguei. É isso. Você gosta desse cara aí, não? Gosto, gosto. Quando eu ouvi a tua voz... Especial pra mim. Eu me virei quando eu ouvi sua voz. Edmundo Silveira foi um dos primeiros treinadores de Jardel. Manteve contato com o jogador durante toda a carreira. E ainda preserva muitas lembranças desse período. Eu sempre guardei comigo essas histórias porque o Jardel, ele nunca esqueceu de quando ele vinha de lá. Ele trazia dos ticos, das conquistas. Caramba. Nem lavar eu lavei ainda. Se ele fizer o leilão dessa camisa aqui, ele me compra um apartamento no Portugal. Caramba, Edmundo. Se eu quiser fazer a matéria, eu vou ligar pra ti, viu? Sacanagem com a camisa todinha. Entre camisas e fotos antigas, os dois relembram bons tempos. Ah, e essa foto aqui, Jardel? Muito legal. Foi o Del, foi o meu primeiro filho. Uma criança tendo uma criança aqui. É. Quantos anos você tinha aqui? 22. 97. Mesmo dia que eu nasci, meu filho nasceu. 18 de setembro. Nascimento do filho, casamento, festas de fim de ano. Sempre que podia, Jardel tentava se aproximar de Edmundo. Tenho uma gratidão enorme pelo trabalho que ele fez comigo. E um orgulho enorme de estar novamente ao lado dele. E vou até sempre. E pensar que a primeira impressão que Edmundo teve de Jardel não foi das melhores. Era cabeça de bagre, não? Rapaz, não tinha muita qualidade, não. Ainda assim, o treinador percebeu que o garoto tinha algo de especial. Aí, quando eu percebi, ele cabeceia muito forte. Ele só não tem noção do que faz, mas a cabeça dele é muito forte. Os dois começaram a trabalhar juntos. Ficava eu e ele sozinho. Dez bolas, eu fazia 200 cruzamentos e ele lá sem dizer nada. Depois do treino e tudo, cansado. Ele não reclamava, não. Não reclamava, não. Jardel nem pensava em desistir. Persistente. Persistente. Isso é uma característica do Jardel? Foi. Ainda é? Na vida, sim. Senão eu já tinha me entregado. Edmundo sabe. Ela não estava morta, como eu falei. Fiz muita coisa errada. Admito. E hoje estou, dia a dia, tentando melhorar, errar o menos possível. Um dos responsáveis pelo sucesso de Jardel, Edmundo não conseguiu se aproximar quando o jogador passava pelo pior momento da vida. Por que você acha que isso acontece? Droga alta? Olha, o atleta, ele tem uma vida muito complicada. Para todo mundo acha que é muito fácil, mas é muito sofrimento, entendeu? Você vive de concentração, você vive de treino, você não tem espaço para estar em lugar nenhum. O socorro é esse. O reencontro é uma maneira de trazer Jardel de volta ao mundo real. Depois do abraço carinhoso, ele segue para recarregar as energias. Na praia, de frente para o mar, parece relembrar a ascensão e a queda. O menino magrinho, que se tornou mortal nas jogadas aéreas, agora garante que usa a cabeça para ficar longe daquilo que já fez tão mal para a vida dele. E agora tem que ser forte, porque não tem outra saída. Ou você morre ou você se liberta.